Fala galera do canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Aragão, atirador esportivo e hoje estou aqui com a pistola APT-838 da Taurus. Pra quem não conhece, essa é uma linha inferior... inferior não, perdão. Ela é uma linha anterior à pistola TH, essa série que saiu agora, a TH-40, a TH-9, a TH-380. E aí a pedido de uns colegas aí no Instagram, Bruno, faz um review lá apresentando a pistola APT-838 da Taurus. E aí eu consegui essa arma, trouxe aqui pra vocês, e a gente vai fazer o review dela, certo? Então, pra quem já conhece a série TH, essa é a mesma série TH. A APT-838, ela é uma série anterior, e aí a Taurus resolveu renovar essa arma, fez algumas mudanças, algumas melhorias de empunhadura, coronha e tal, mudou algumas coisas, mas praticamente é a mesma série, a mesma arma. Antes da gente começar a mexer, eu vou desmuniciar aqui a arma, aproveito pra mostrar pra vocês, aproxima aqui, esse botãozinho aqui, é o retém do carregador, esse botãozinho aqui, lembrando que essa é uma arma ambidestra, ela tem as mesmas travas dos dois lados, entendeu? Tudo funcional dos dois lados, eu vou apertar aqui o carregador, vocês observam que ele desce, certo? Então vamos lá, a arma vazia, vou botar ela aqui aberta pra vocês observarem, aqui, arma vazia, então vamos lá. Começando aqui pelo calibre da arma, a linha TH, a linha APT-838, ela é no calibre 380, eu vou tirar aqui uma solução, vocês dão uma olhadinha, ver se vocês conseguem focar aí, ela é no calibre 380, certo? Aqui, ó, aqui em cima aqui. Beleza, ela é no calibre 380, e inclusive foi um dos motivos de, dessa arma não tá vendendo tanto no período atual agora. Na época ela foi uma das armas mais vendidas, porque o calibre 380 era o único calibre permitido aí pra pistola, pra o cidadão civil poder ter, né? Inclusive até a polícia já usou muito o calibre 380. Depois da liberação aí do calibre 9mm e o calibre 40, o pessoal começou a migrar pra esses novos calibres aí, que foram sendo permitidos, e o pessoal deixou mais de mão o calibre 380. Mas é um calibre muito eficiente, eu gosto muito, tem um tiro muito macio. E, enfim, falando agora da arma, como vocês viram aqui, nós temos o retém do carregador. Esse botãozinho aqui, que ele tem também dos dois lados, o abdestro, ele é o retém do ferrolho. Se você apertar aqui, ó, ela volta o ferrolho. Inclusive, eu achei muito duro o retém do ferrolho dela. Observe que eu vou apertar aqui, ó, mudar de lado aqui, ver se vocês conseguem observar. Eu boto muita força pra ele voltar pro lugar. É um dos pontos negativos dessa arma que eu achei, foi o retém do ferrolho muito pesado. Como vocês viram, eu movimentei aqui o ferrolho, e com isso o cão parou aberto, certo? E vou aproveitar pra mostrar pra vocês a próxima trava, que é essa aqui, que é a trava de segurança. Pra cima, ela tá travada, ela não dispara, certo? No meio, ela dispara. E, pra baixo, ela é o decóquio, ou o desarmador do cão, como muita gente prefere chamar. Vou mostrar aqui do outro lado. Eu vou abaixar aqui, ela desarma o cão, sem efetuar o disparo, certo? Inclusive, eu não aconselho você fazer isso apontando a arma numa direção onde você não quer acertar, né? Onde você não quer que seja atingido. Vamos lá, pessoal. Como eu já falei, retém do carregador, retém do ferrolho, o cão da arma. Pra desmontar essa arma, a gente usa essas duas travinhas aqui. Essa que fica desse lado, e essa que fica do lado de cá. Basta você segurar a arma dessa forma aqui. Deixa eu virar aqui. Você vai segurar dessa forma aqui, puxar um pouquinho pra trás, certo? E você vai pegar dos dois lados, aqui e aqui, e você vai puxar pra baixo. Tá vendo, ó? Uma travinha. Você puxando pra baixo e soltando aqui, ó, a arma já tá desmontada. Ok? Vamos deixar aqui o corpo da arma aqui. Dentro nós temos aqui a mola. Você pegando aqui, ó, a mola ela solta. É só puxar, que ela sai. E aqui nós temos o cano da arma. Vem com a mola também, certo? Pra montar, vou mostrar aqui o ferrolho dela. Pra você montar, você é só encaixar aqui o cano de volta no lugar. Colocar a mola aqui dessa posição, encaixa aqui dentro. Ó, só empurrar pra frente com esse dedo, ó. Vou empurrar. Ela é um pouquinho pesada mesmo essa mola, certo? Feito isso, com a arma apontada pra cima, você encaixa aqui, ó. Encaixou, desceu. Basta vir com o ferrolho pra trás, que ela trava, ó. Travou, certo? Feito a espada. É mais ou menos isso aqui. Inclusive, eu quero falar também pra vocês que essa arma, ela é uma arma que funciona na ação tanto dupla quanto a ação simples. Se você quiser, por exemplo, inserir o carregador na arma. Você inseriu o carregador. Você manobrou a arma pra injetar uma munição aqui na câmera. Ela vai parar com o cão aberto. Se você quiser travar a arma, andar com ela travada, ela não dispara, certo? E aí, com isso você vai trabalhar na ação simples. Porém, toda vez que você for efetuar um disparo, aliás, o primeiro disparo, você vai ter que destravar a arma pra efetuar o disparo. Eu não aconselho você usar dessa forma. Eu prefiro usar dessa forma. Você inseriu o carregador, você injetou a munição na câmera, e aí você faz isso. Então, se você aciona o decoque aqui, vou puxar pra baixo, desse lado, puxei, ele desarmou o cão, certo? Só que ele desarmou, mas tem uma munição na câmera. E aí, quando você for efetuar o disparo, você não deixa a arma travada, você deixa a destravada. Porque o primeiro disparo você vai efetuar na ação dupla, certo? A arma vai manobrar o fervor, e os outros disparos você faz na ação simples. Um ponto negativo que eu achei nessa arma foi o gatilho dela, vou mostrar aqui, vou dar pro lado de cá. Que na ação dupla, eu achei ele muito pesado. Já atirei com a pistola G2C, atirei com a TS-9, é um gatilho bem levinho. E esse aqui, ó, é muito pesado, ó. Só puxando aqui vocês conseguem ver, ó. Vou puxar, ó, muito pesado, até efetuar o disparo. Depois que ela efetua o disparo, O reset dela é bem curtinho. Olha só, dá só um toquinho. Resetou, tá vendo? E aí, o próximo disparo na ação simples é bem leve. Você só tocou aqui, ó, ele já dispara. Vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. O próximo disparo, ó, é bem levinho. E o reset dela é bem curto. Ó, vou só voltar um pouquinho, tá vendo? Bem curtinho. Então, pessoal, é isso. As miras dela. Ela é uma mira que brilha no escuro. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas ela é uma mira que brilha no escuro. É, eu esqueci o material dessa mira. Focou aí? Eu esqueci qual é o material dela, mas ela, no escuro, você tem... Essa vantagem de poder enxergar as miras. Ela não fica tão escura. Agora vamos falar aqui das desvantagens dessa arma, né? A primeira desvantagem que eu achei foi exatamente o gatilho pesado. E outra desvantagem é o retém do ferrulho também, que é muito pesado. Pra você injetar um carregador e você voltar o ferrulho pra frente, é muito pesado, ó. Você tem que botar muita força pra poder ele voltar pra frente. Gente, bom, pessoal, é isso que eu tenho pra falar dessa arma. Sobre o carregador dela. A capacidade é de 18 munição. Não sei se dá pra focar aqui. Pronto, aí, ó. 18 munição, a gente tá só com 10 aqui. Eu quero aproveitar pra mostrar aqui com o meu colega, meu colega Diego, que pediu aí no Instagram, perguntando se é muito difícil municiar um carregador. Eu vou tirar aqui algumas munições aqui. Então, Diego, aqui nós temos aqui 4 munição, CBC original. E você vai fazer o seguinte. Olha só, eu vou tirar aqui as outras. O carregador tá vazio, certo? Pra você municiar, você faz o seguinte. Segura aqui a... Pelo menos é dessa forma que eu faço, né? Você vai apertar um pouco aqui o carregador com essa mão esquerda. E você vai inserir a munição assim, ó. Apertando pra baixo. Certo? Você fez isso, ó. A munição entrou um pouquinho aqui e você empurra pra frente. Aliás, pra trás, né? Empurrou pra trás. Depois que a munição já tá aqui, você vai fazendo a mesma coisa, ó. Dá uma ajuda aqui com esse dedo. Certo? Coloca a munição aqui, empurra pra baixo. Ela passou desse ponto aqui, você vai jogando pra trás. Depois que você pega a mão, você vai fazendo isso aqui rapidinho, ó. Ó, empurrou pra baixo, pra trás. Empurrou pra baixo, joga pra trás. É mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Pra inserir na arma, você colocou o carregador. Ó, observe que a munição já tá aqui, ó. Olha só como ela vai lá pra câmera de titano. Ó. Aquela já tá pronto o uso. Se eu apertar aqui, ela já dispara. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí pra... Pra nos ajudar. Bruno Aragão, no YouTube. E segue a gente lá também no Instagram. É... Bruno Aragão Oficial. Valeu, galerinha! Tchau!